Um sistema eletrônico lançado hoje pelo Ministério da Agricultura e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil reúne dados de criação e transporte de animais nos 27 estados brasileiros. A plataforma garante maior credibilidade e transparência, agilidade na coleta de dados sobre o trânsito de bovinos e a integração de vários sistemas de controle, inclusive sanitário. Os registros dos estados devem ser integrados ao sistema em até 60 dias. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir de 1º de julho, todas as guias de trânsito animal precisarão ser eletrônicas, emitidas a partir do sistema da Plataforma de Gestão Agropecuária. Os estados que já fazem esse controle de forma eletrônica também terão que migrar as informações para o sistema, que será fornecido pelo governo federal. Dessa forma, todas as informações referentes ao rebanho brasileiro vão ser centralizadas no Ministério, garantindo agilidade no processo de elaboração de políticas de apoio ao setor e a interrupção do trânsito de bovinos entre regiões e estados no caso de problemas sanitários. Mais detalhes sobre a Plataforma de Gestão Agropecuária estão no site do Ministério da Agricultura. Legenda Adriana Zanotto